Graça de momento nós se torna adulto. Um dia você é um espetacular criança chubirabiró. Mãe, tem café? Outro dia um adulto com síndrome de Peter Pan, pagando de chubirabiró. Nossa, eu vi o Guilherme também. Olha o barulho aí, eu! Tô trabalhando aqui, botando comida na casa. Na minha cabeça, quando eu fizesse 18, era o de maior e já era adulto. Mas parece que não. Atualmente, 49% do meu público tá entre 18 a 24 anos, ó. Os caras dezoitaram, tu viu? Me diz, vocês ficou felizes? Tu já tá ganhando um cascaizinho no final do mês pra pagar o Serasa? Outro é só mais um Enzo Family Friendly de comercial. Todo serélep imposto. Seja bem-vindo ao mundo mais difícil. Agora com os incentivos sociais paternos. Cadê o meu tiquinho? Um, dois, três, tchá, tchá, tchá. Um, dois, três, quatro, tchá, tchá, tchá. Eu quero dormir, pô! Os pinos de easter eggs possíveis nas suas responsabilidades. Só sei dançar, como é que arruma isso? Mano, é o que vem de gasolina, né? É o imposto em piranga. Se você está na pior, por... Não veja a hora de ficar bem. Fica de dúvida, é o adulto mais velho que você deve ser custado. Ah, esses pleb com prime é f***, né? Porra, eu já não vi a hora de sair de casa. Era logo desde cedo, fico. Porque quando era criança, minha mãe não deixava fazer nada. Proibir de tudo o que era bom. Mãe, posso brincar? Em altinho! Não, não posso brincar. Não posso rolar. Não posso andar. Não posso morrer. Não posso entrar pra máfia, tatuar a cara. Porra, não veja a hora de dezoitar e sumir. Devia ter engravidado logo alguém. Porque se ela já me expulsava logo, aí não precisava esperar dar dezoito. Me madre! Habla, mais filho. Estou engravidito. Lá para os meus 15 e 16, quando eu ainda era um jovem dinâmico. Nessa fase, fi, a minha véia me motivava desde cedo. Literalmente. Borda pra ficar acordado. Bora, arrumar casa. Bora! Todo mundo! Só um p*** que ganha dinheiro deitado. Só vai descansar quando tiver no cachorro. Isso no sábado de manhã, cheia dos migué. Até que chegou um momento que eu fiquei de maior. Eu fui falar sobre minhas aspirações pra minha família, né? Já imaginei uma cena zona de dois filhos de Francisco. Quero ser empreendedor, mano. Você quer ser empreendedor, meu filho? O que é que tu vai fazer, meu menino? Youtuber. Não vejo a hora de puxar a vinheta. Ah, esse já é um f***. Fala, tá bom. Até parece. Na hora que eu falei... Você é Youtuber. A minha cara... Eu já tinha uns 20 anos. Eu já era um pré-adulto, filho, né não? Eu não podia tomar a decisão por mim, não. Era a família que decide, ó. Seis de um é pedreiro, velho. É o legado da família. Vai bater lá, filho. Família, eu sei que vocês veem meus vídeos, então eu quero já avisar. Eu amo vocês, amo vocês. Mas eu vou ter que dar uma expose aqui pra rapaziada, tio. Eu tava aguardando por casos de família. Só que nem sei se ainda existe esse programa. Imagina, a minha família... Caralho, rapaziada. Vocês acreditam que eles apostaram? Que eu não ia tancar 3 meses? Os caras apostaram, velho. Me perderam. Não, porque assim, eu acho que eles acham que eu ia pra um buraco. Vai comer rápido, vai comer estortilheio. Vai viver como? Vou levar meus sapatos pra ele lá engraxar lá na rodoviária, lá. Mas aí, não vou mentir não, filho. Eles quase ganharam. No primeiro mês, filho. Ai, chega na da agoninha. Sai de lembrar, Xulinho. Me mudei com tudo que eu tinha. Um colchão e um sonho. Mano, no primeiro dia eu gastei 50 em produto de limpeza. Ainda tive que limpar. Mas, né? Fazer comidinha. Fio, eu nasci foi homem. Nos começo eu vivi de delivery, mano. E aí, fugiram meus ovos. Era tudo por ligação ou ódio que eu tinha. Dois pastéis de carne e um de flango. Dois pastéis de carne e um de flango. Isso, flango. Um endereço quer que lanche integra... Que? Tira o patati e patatá do rabo e fala comigo direito, dois. É pra levar uma pizza? Nem pedi pizza, dois. Eu falei pastel, velho. Hum, eu não gosto de conversar com pessoa no telefone. Eu odeio, mano. É sempre alguém cobrando alguma coisa. Quando não era delivery, era os congelados ou eu na cozinha, peladão, revolucionando na gastronomia? Pior que despacho. Era a coisa mais feia do mundo, mano. Parecia que a comida que tava com fome. Se eu oferecesse pros minding, ele ia falar... Mano, tô de dieta, patrão. Se você ver esse vídeo, ele vai mandar DM, mano. Pô, só não precisa tocar. Ô, mas calma lá também. Eu declaro os tutoriais do YouTube... Culpado. Doeu. Eu fico puto, porque com os caras, funciona de primeira. Eu vou fazer o bagulho e nunca funciona, velho. Aqui na minha válvula, eu vou dar uma batidinha. Resolvi o problema, gente. E olha aqui quem salvou nós. Parabéns a todos os cor envolvidos que inventaram isso aqui. E nem é merchan. Mas voltou na minha vida adulta. Minhas roupas, coitada. Parecia que eu tava lavando com Viagra em pó. Vários meses sem ver a água. Tava dura. Será que é meu esp... Tive que comprar uma máquina de lavar em 973 vezes pra não me tornar igual a minha mãe. Fazer com as roupas que o Chris Brown fez com a Rian. Trabalho escravo. Tirei. 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 Melhor investimento, velho. Já pode botar na bio do Insta. Youtuber de 10 milhões. Lavo, passo e cozinho. Mano, não é porque eu moro em outra casa sozinho? No nada. Meu cachorro latia pras paredes, filho. Diz que os animais ainda interagem com o sobrenatural, né? Já viu isso? Não, isso deve ser uma merda então de ser um cachorro e ter que beber água às três horas da manhã. Fala a boca, moço Sumiu? Tá feio da manhã, eu sou adulto agora Acho que é aí que tu começa a ser velho e não se importa mais Antigamente eu tinha medo do escuro Hoje eu tenho medo é da luz Já viu o preço das contas? Tá, não tá, velho? Assustei, assustei Elegante pra qualquer pessoa, fi Principalmente quando os caras cortam do nada Ei, Pepe, tá mexendo o que aí, Pikachu? Mexendo o que? Vim cortar energia, ó essa gambiarra Cheio de gato Ei, fila da puta, deixa meus gatos aí, meu irmão Não precisa gritar não, tô do teu lado, tá vendo não? Sou surdo não Ei, compadre, se eu fosse tu não mexer no que tu não entende, fi Não entende, tu acha que eu não tenho espelho em casa não? As ideias, meu irmão Valei pra não mexer essas porra, não escuta, mano Agora é um mês sem energia Mano, atualmente mora eu, minha esposa e meu cachorro Isso já faz uns 4 anos que nós estamos nessa Da hora, né? Mano, até porque achar uma pessoa linda Cheirosa Que beija bem É difícil encontrar Mas sim Eu existo, mano Percebi que toda vez que ela via me visitar E assim, filtrando ali devagarzinho, tá ligado? Do nada as coisas vai mudando Um coisinho aqui, outra coisinha ali Do nada a minha casa vira um mojo dojo house da Barbie O que que tá acontecendo? Será que ela tá dando indícios? Conhece a Gi? A gigantesca cabeça da minha... Que ridículo, véi, tá vendo? Como é que o cara deles vai falar que é adulto? Isso que é foda, fi Porque pra alguns caras Eles levam a vida inteira pra descobrir isso E quando percebe já tá no cinquentão Na crise da minha idade Bom dia, meu véi do capa O quê? Eu fui cinquenta? Eu já sou um adulto? Acho que não tá na hora de meter o pé, não Tá na hora de colocar você no asilo Falando bobagem aí Vai, 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 vai Precisa trabalhar, vai, vai Mano, me diz aí vocês Dos 49% O que caiu aqui de paraquedas Como é que é, mano? Eu tô ficando doido É só eu nessa porra Particularmente, eu acredito Que independente da idade O futuro não me pertence E eu sei que um dia Isso aqui tudo só vai ser Memórias, mano Lispecto caracol Clique no botão inscreva Se não esquece Deixa o comentário da hora aí Eu vou ficando por aqui Um abraço Vocês são fodas Tamo junto E... A... Tchau, tchau 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 Obrigado.